Eu queria ler com vocês, Filipenses capítulo 3, versos 13, até o 15, não, até o 14, 13 e 14 na verdade. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. O ano passado, o Senhor me diz que seria o ano de uma colheita extraordinária, e foi, para os que creram, viveram colheitas extraordinárias. Eu vivi, nós estamos aqui nesta igreja hoje, por causa de uma colheita extraordinária, amém? Mas buscando a Deus, para que pudesse ter uma direção sobre o que profetizar, e sobre o que orar, Deus falou comigo, o ano de 2018, será o ano do progresso. Durante o ano todo, nós vamos falar de progresso nesta igreja. Na vida pessoal, na vida física, na vida emocional, na vida espiritual, na vida profissional, será um ano de grandes desafios, para que você creia que Deus tem algo a mais para você, para você experimentar nesta terra, do que simplesmente aquilo que você já viveu, amém? Progresso nada mais é do que movimento, em direção ao futuro. Nós precisamos nos mover em Deus, e nos mover para Deus, porque quando nos movemos em Deus e para Deus, todas as promessas de Deus, terão nele o sim, e nele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, amém? Então eu quero já começar, profetizando, que este ano de 2018, será para a igreja Batista, a palavra viva, para os seus membros, e para todos que nos veem pela internet, um ano de progresso, para a nação brasileira, para as nossas famílias, para a sua vida pessoal, em nome de Jesus. E eu vejo aqui nesse texto, três ações básicas e fundamentais, para alguém que quer ter progresso. A primeira ação, é uma atitude de uma insatisfação santa. Paulo começa dizendo, não julgo o que eu já tenho alcançado. A gente percebe claramente que o apóstolo Paulo, teria todas as razões do mundo para dizer, eu sou o cara. A pessoa que viu Jesus face a face, foi arrebatada aos céus, uma pessoa que pregou o Evangelho na Ásia inteira daquela época. Foi de fato o homem mais importante de todos os apóstolos. Escreveu um terço do Novo Testamento. A teologia bíblica que nós cremos há dois mil anos, foi ele que estabeleceu. Ele tinha todas as razões e os motivos para dizer, eu já fiz o suficiente. Mas ele estava preso em Roma. E ali ele tinha todo o tempo do mundo para fazer um balanço. E é interessante porque esta palavra, não julgo, é logidzo no grego. Isso significa literalmente contar. É a figura usada para um contador que está fazendo contas, fazendo um balanço. Se você for na Grécia hoje e falar em fazer conta, é o mesmo verbo, logidzo. Então na verdade o que Paulo está dizendo. Eu tenho esse tempo agora para fazer um balanço da minha vida. E quando ele olha para a vida dele, ainda que ele reconheça que ele realizou muito para Deus. Ele entende que não foi o suficiente. Não há progresso, meu querido, se você não entender que Deus pode fazer mais na tua vida. Amém? Tem gente que deixa de progredir, porque olha para trás e fica amarrado ao passado, com saudade. Ai, naquele tempo, como era bom. Querido, o passado morreu, está sepultado. O passado tem que ser olhado desta maneira e nesse prisma. Se você fizer uma avaliação do passado, ele é positivo na tua vida. Mesmo as bênçãos que você recebeu. Mesmo as vitórias que você conquistou. Você deve olhar para elas e dizer, amém, Deus é bom. Mas agora eu quero mais. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Deus quer que você olhe para o passado e queira mais no seu futuro. Quando a gente olha para o passado e faz essa reflexão, a gente tem que ter sinceridade. Sinceridade para admitir os erros. Porque tem gente que olha para trás e vê os fracassos e bota a culpa no outro. Querido, vítimas, não progridem. Pessoas que se vitimizam. Ai, eu sou assim porque eu tive um lar ruim. Ai, eu sou assim porque eu fui injustiçado. Querido, você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Saiba que as lutas que você enfrenta, são instrumentos de Deus para o seu progresso. Porque é somente nas lutas que nós crescemos, amém. Então não adianta fazer uma reflexão culpando os outros. Culpando as circunstâncias. Culpando a sua história. Culpando as suas feridas. Seja sincero. Essa é a hora de você perguntar, será que eu estou realizando as metas que o Senhor me deu? Deus falou com você no ano de 2017, sobre coisas que Ele queria que você realizasse. Quantos é que ouviram de Deus? Ou pelo Espírito Santo, algo que Deus queria para a sua vida? Você realizou isso que Ele te pediu? Se realizou, é a hora de dizer, que bom Senhor, me mostra qual é o próximo passo. Se não é realizou, não é ficar justificando, é simplesmente reconhecer como o apóstolo Paulo diz. Eu sei que eu não alcancei todas as coisas. Ainda tem mais. Então seja sincero. Será que você pode estar diante do Senhor e olhar para Ele e dizer, Pai, aquilo que o Senhor me pediu, está aqui. Eu te entrego. Ou você vai ter que chegar diante dEle e dizer, Senhor, eu andei fora dos seus caminhos. Mas obrigado pela oportunidade que eu tenho de começar de novo. A despeito dê. Porque tem muita gente que diz, eu não consigo por causa disso ou por causa daquilo. Hoje é a hora de você dizer para Deus, eu vou seguir a tua vontade, a despeito do inferno que se levanta contra mim. Amém? É a hora de refletir. É a hora de tomar a decisão sinceramente. Quais são as mudanças que Deus espera que você faça na tua vida? Na sua agenda? No seu compromisso? No seu tempo? Nos recursos que Ele te deu? Como administrar melhor a sua vida? Os seus projetos? Deus está falando isso para você e falou para mim. Nessa manhã, eu agradeci muito a Deus. Mas eu falei, Espírito Santo, eu quero que tu me digas o que o Senhor espera de mim. Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso corrigir? E eu te peço que o Senhor me dê forças e poder para realizar isso na minha vida. Amém? Diga assim, não julgo o que tenha alcançado. Então, certamente isso tem a ver com olhar para trás e reconhecer que precisamos fazer mais para o Deus. A segunda atitude que a gente tem que ter é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Veja como isso é uma atitude democrática. Não importa em que lugar você esteja da carreira. Não importa se você já correu 10% da carreira, se você já correu 50 ou 90. Esta palavra é igual para todo mundo. Você olha para trás e fala, bye bye 2017. Já foi. Mas agora eu devo avançar para aquilo que está diante de mim. Amém? Quantos aqui querem progredir na sua vida? Este é um tempo de reflexão. Você deve progredir porque esta é a vontade de Deus. Não tem ninguém aqui nesta sala, não tem ninguém que esteja me vendo pela internet para quem Deus não tenha progresso. Deus quer que você progrida e deve progredir em todas as áreas da sua vida. Se você tiver esta visão, você vai progredir enquanto pessoa. Por exemplo, eu tenho um alvo para mim na minha vida, ano de 2018. Que é emagrecer. É uma luta, irmãos. É uma luta. Mas eu não desisto. Ainda vou ser magro. Tem gente que fala assim, não pastor, passa a faca. Já pensei nisso. Mas tem medo. Vai que... E depois é o seguinte, eu tenho que vencer as áreas da minha vida que me assediam. Porque isso é uma área difícil, irmãos. Eu adoro comer. E os irmãos adoram me dar coisa gostosa para comer. Por onde eu vou tem alguém querendo me alimentar. Chocolate, docinho, pão. E eu recebo tudo de bom grado. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas a gente tem que progredir. Progredir na vida espiritual. Eu tenho falado para Deus, Senhor, eu quero crer nos teus milagres. Eu quero ver o Senhor operar os milagres que o Senhor quer operar na vida desta igreja. Eu quero ver um grande avivamento. Eu quero ver os enfermos serem curados. Os oprimidos serem libertos. Amém, igreja? Eu quero ver uma igreja avivada. A glória do Senhor no meio da igreja. E as pessoas vindo. Por quê? Porque o Espírito Santo está operando. Eu não estou satisfeito. Eu quero mais. Na minha vida familiar. Na minha vida espiritual, eu quero vencer as áreas da minha vida que ainda não venci. Deus é bom. E eu quero te desafiar a desejar isto. E para isso você tem que olhar para você com um olhar sincero. Reconhecer aonde você errou. E tomar a decisão de mudar o que tem que ser mudado. Amém? Não adianta olhar para trás, para os erros que você cometeu com culpa. Porque esse é o viés do inimigo. Ele é o acusador. Porque o indivíduo que vive debaixo de culpa, ele é um indivíduo destruído. Mas aquele que vive debaixo da graça, ele reconhece o seu erro. Mas ele diz, mas Deus me ama mesmo assim. E Jesus já perdoou lá na cruz. Então eu estou livre para continuar. Eu estou livre para caminhar em direção a sua vontade. Amém, irmãos. Olha para a pessoa do teu lado e diga, Jesus tem coisas lindas para você no futuro. Não viva de nostalgia, meu querido. Viva pensando no futuro. Não viva olhando para o passado. Viva sonhando com o futuro. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Esse é um dia para você fazer essa reflexão. Nós vamos dobrar o joelho no final desse culto. Mas eu quero que você comece a pensar quais são as áreas da sua vida. Que o Espírito Santo está dizendo que você precisa mudar. Amém? Então diga assim, esquecer o passado e avançar para o futuro. A Bíblia quando fala de esquecimento não fala de amnésia. Até porque as coisas que nos marcam são inesquecíveis. Mas esquecer significa estar livre delas. Não ter apego a elas. Tem gente que tinha propriedades e perde e fica lembrando. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Querido, vai embora. Vai tudo embora. Os anéis vão, mas ficam os dedos. Você não tem que olhar para o passado e ficar com saudade do que você tinha. Você tem que olhar para o alto e ter alegria. Porque aquele que é o Senhor da tua vida também é o teu melhor amigo. Também é o teu pai. É aquele que te conduz. É aquele que te abençoa. Aquele que te enche de misericórdia e de graça. Amém? A gente tem que olhar para o futuro e dizer, o meu Deus vai me dar capacidade para avançar. E no ano de 2018, eu serei instrumento de honra e de glória para o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Sonhe com as vitórias que Deus tem para você. Então esquecer significa perder o apego. Olhar para o futuro e crer que aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que você sonha. Durante seis anos nós oramos por um lugar novo. Todas as portas que a gente batia eram fechadas. Nós oramos e profetizamos e oramos e profetizamos. Quando eu entrei aqui a primeira vez, o Espírito falou, é aqui. E naquele momento eu já fiquei pasmo. Falei, Senhor é muito melhor do que eu imaginava. Hoje nós estamos aqui. O que Deus espera de nós? Que esse lugar seja um lugar alto onde a luz de Jesus possa brilhar. Esse é o lugar onde a sua família vai se converter. Este é o lugar onde Deus vai restaurar a vida do seu casamento. Este é o lugar onde os seus filhos se converterão. Este é o lugar onde Deus vai ter um encontro com você. Amém? Digo, esquecendo-me das coisas que para trás fico. E avançando para as que diante de mim estão. Terceira atitude que a gente tem que ter, é seguir em direção a Cristo. Porque o texto diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Paulo usa a figura de um atleta que está olhando para a linha de chegada. Hoje é o dia da São Silvestre, né? Daniel ia correr a São Silvestre, mas veio para a igreja aqui. Aquela você já correu muito mais, muitas vezes. Agora você está correndo a carreira de Deus. Amém? Mas a Bíblia não está falando de um alvo qualquer. Deus não está falando para você correr para o alvo da tua promoção. O daço está indo em uma grande luta. Você não tem que olhar para 2018, vai ser o ano da minha vitória nessa área. O alvo que Paulo tinha, era Jesus. O que ele está dizendo, é eu progrido e avanço para o Senhor. Não importa. O que isso vai trazer junto? Pode trazer uma vitória financeira. Pode trazer uma pessoa que vai te levar ao casamento. Pode trazer uma vitória pessoal. Entrar na faculdade. Pode trazer mil bênçãos. Mas, se você correr para essas coisas, você vai se desviar no caminho. O que o Senhor está dizendo, venha para mim. Porque o nosso prêmio, irmãos. O prêmio da soberana convocação, não é um prêmio humano. É o Jesus. Quando a gente fechar os olhos nesse mundo, e abrir os olhos. São os olhos dele que a gente vai ver primeiro. E a gente vai poder dizer, cheguei. Alcancei. Cruzei a linha. E nunca mais. Eu estarei fora da presença do meu Deus. Então, eu tenho dito para Deus. Senhor, eu quero viver todos os 365 dias desse ano. Correndo para Ti. Para a Tua vontade. E nisso, vai certamente trazer circunstâncias onde eu vou poder realizar coisas. Onde Ele vai me abençoar em outras coisas. Eu vou receber vitórias. Eu vou ver Ele lutando por mim, contra o meu inimigo. Tudo isso vai acontecer. Mas os meus olhos, tem que estar nele. É para Ele que eu corro. Eu não corro por causa de pessoas. Eu não corro por causa de vitórias humanas. Nem de prosperidade humana. Eu corro para o meu Senhor. O texto da... Pode aplaudir. O apóstolo Paulo diz assim. Irmãos. Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, no versículo anterior, ele diz assim. Não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição no 12. Mas, prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. O que que o Paulo está dizendo? Jesus me conquistou um dia. Com um propósito. Então, ele diz. Eu quero conquistar aquilo. Pelo qual eu fui conquistado. Por que que Deus te salvou? Não foi só para te livrar do inferno. Foi para fazer de você luz do mundo e sal da terra. Foi para fazer de você uma pessoa relevante. Eu cresci ouvindo das pessoas. Meu pai dizia muitas vezes. Esse menino vai virar um bandido. Mas, não era isso que Deus tinha para mim. E, para que eu me tornasse uma pessoa de bem. Jesus teve que morrer. Pagou o preço para que eu fosse transformado. E, eu digo para ele. Eu quero cumprir esta vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero alcançar o propósito que o Senhor tem para mim. Por que foi que o Senhor morreu por mim? É para isso que eu corro. É para lá que eu vou. Então, eu quero declarar e profetizar na tua vida. Tire os olhos de qualquer coisa humana. De expectativas humanas. Porque nada nesta terra pode te tornar pleno. Mas, cumprir a vontade de Deus. E alcançar o propósito para o qual Ele te chamou. Isto sim, vai trazer satisfação. E plenitude. E alegria. Por que? Porque você estará caminhando para o alvo que é Jesus. Para se tornar aquilo pelo qual Ele morreu. Para que você fosse. Amém, igreja? Glória a Deus! Paulo tinha essa consciência. E isto é maturidade espiritual. Quanto mais você amadurece, você percebe que não adianta desejar coisas. Você tem que desejar o Senhor. Porque junto com Ele, vem todas as coisas. Tem gente que passa a vida correndo atrás de dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está cheio de rico miserável. Podre de ricos e miseráveis. Porque ousar ou acreditar que a sua felicidade dependia da prosperidade financeira. Tem muita gente que nas horas de maior dificuldade é que é mais feliz. Busque ao Senhor. Paulo dizia, eu sei ficar contente em todas as coisas. Na fartura, na abundância, e também nos momentos de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero viver assim. Eu quero viver nessa atmosfera do Espírito Santo. Eu quero saber levantar de manhã. Senhor, qual é a agenda de hoje? Qual é o inimigo que eu vou ter que enfrentar? Como é que eu vou vencer o inimigo para glorificar o teu nome? Senhor, ajuda-me a cumprir a tua vontade. A me tornar aquilo para o qual o Senhor me conquistou. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Nós vamos, este ano, profetizar o progresso na tua vida. Mas não se esqueça. Tudo é por Ele. E por meio dEle, todas as coisas são. Por Ele, para Ele e por meio dEle, são todas as coisas. Qual é o nosso alvo? Diga Cristo. Qual é o nosso prêmio? Diga Cristo. Qual é a nossa vocação? Diga Cristo. E um dia, nós estaremos nos céus. E quando olharmos aquela atmosfera perfeita, nós não teremos palavras, a não ser dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. A Bíblia diz que haverá um cântico novo dos remidos, que ninguém conhece. Será um cântico espiritual, onde a igreja vai reconhecer todos os seus pecados, porque antes do momento de usufruirmos da bodas do Cordeiro, todos nós estaremos diante dEle. E todas as coisas obscuras serão patentes. E quando todas essas coisas ficarem claras diante de nós, só haverá um sentimento. Digno é o Cordeiro que foi morto. Porque se não fosse Ele, irmãos, nenhum de nós aqui estaria na presença do Senhor. Amém? Que no ano de 2018 você não exalte o diabo. Que você não viva pela carne, mas ande no Espírito. Que você o ame mais do que as coisas que Ele pode te dar. E que você caminhe para Ele. Que você se prepare para o dia da sua vida. Amém? Quero pedir para você dobrar o seu joelho agora. Adore ao Senhor. Querido, se você estiver aqui hoje com o coração amargurado, entregue para Ele, peça para Ele, Senhor, me livra da amargura. Me livra, Senhor, do sentimento de vítima. Me ajuda a te amar, Pai. Me ajuda a enxergar que o Senhor se importa comigo mesmo quando não parece. O Senhor é Pai. Ele está tratando de mim. Tocando na minha vida para mudar o meu caráter. Senhor, neste último culto, no dia 31 de dezembro de 2017, eu peço, não só por mim, mas por toda a igreja. ajuda-nos, Espírito Santo a não termos olhares lacivos, desejos escurosos, sentimentos da carne, a obra da carne. Nós queremos que o Senhor nos ajude a vencer a inveja, a porfia, a maledicência, as blasfêmias, as gritarias. Espírito Santo, só Tu podes fazer isso na nossa vida. Mas agora nós olhamos para o alvo. Jesus, eu estou olhando para Ti. Para o meu Senhor. Para o meu Salvador. Ajuda-me, Senhor. A dar cada passo na Tua direção. Senhor, eu perdoa todos que me feriram no ano de 2017. E eu peço perdão por todos aqueles aos quais feri, talvez sem saber. Enche o meu coração de amor pelas vidas, mas sobretudo amor por Ti. Espírito Santo, ajuda-nos a refletir. Ajuda-nos a nos arrepender dos pecados que cometemos ou estamos cometendo contra Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quantos aqui creem que Deus ainda opera milagres hoje? Deus pode salvar aquele indivíduo que você jamais creria que pudesse. Deus pode curar a doença mais terrível desse mundo. Mas eu queria dizer que Deus também é um Deus. que faz milagre na família. Nós vivemos num tempo de apostasia, irmãos. E apostasia é uma palavra que significa divórcio. então o que está acontecendo no mundo espiritual que é o rompimento da aliança com Deus está acontecendo no mundo físico também. E da mesma maneira que uma pessoa acredita que pode viver melhor sem Deus depois de ter experimentado a fé essa pessoa pode apostatar da mesma maneira tem muitos cristãos acreditando que serão mais felizes quebrando a família vivendo numa nova família um novo marido uma nova esposa isso é um engano de Satanás Deus quer restaurar a tua família Deus quer restaurar o seu casamento Deus quer restaurar o seu relacionamento com os seus filhos mas pra Deus operar um milagre você tem que crer e crer não é sentir crer é obedecer querido creia que Deus pode fazer algo novo na sua família no seu casamento eu chamei aqui Ramon e a Érica e o Enzo aqui está a minha família a minha família é aquilo que mais me dá respaldo e autoridade nós vivemos o evangelho e por isso nós queremos orar debaixo desta unção pela sua vida pra que você tenha um casamento abençoado já 29 eu fiz 34 anos de casamento eu amo a Lilian hoje muito mais do que quando eu me casei com ela porque o melhor de Deus está sempre por vir e eu quero que você estenda a sua mão agora senhor é muito difícil viver nesse tempo e não ser influenciado pelas falácias pelo engano pelas promessas do inimigo de que um outro casamento é melhor de que uma outra família vai me tornar mais feliz senhor eu te peço pai que os teus filhos aqui sejam ousados pra crer no milagre não nos sentimentos porque os sentimentos nos tornam volúveis satanás trabalha nos sentimentos mas eu quero te pedir senhor que nós aprendamos a viver por obediência e fé porque não é o amor que vai sustentar o casamento é o casamento que vai sustentar o amor meu Deus que as pessoas permaneçam firmes na aliança que fizeram contigo pai e aí o senhor há de restaurar os sentimentos as emoções porque o senhor quer sim que o marido se apaixone pela mulher que a mulher esteja pai apaixonada e enamorada pelo marido pai mas nos momentos de tempestade nós dizemos ficamos por obediência ao senhor e a aliança que fizemos contigo que neste ano de 2018 pai que o progresso aconteça no meio da família que os maridos assumam o seu papel de sacerdote que as esposas ousem apoiar os seus maridos nos momentos em que eles estiverem fracos crendo que o senhor é capaz de transformá-los pai este ano eu profetizo que será um ano de restauração de casamentos que será um ano em que pessoas vão contar o milagre pai não porque nós confiamos na nossa capacidade mas porque nós confiamos na tua capacidade de fazer novas todas as coisas em nome de Jesus e agora levante a mão para os céus Senhor eu quero profetizar a tua graça a graça é o teu favor a graça é o teu poder que nos capacita a andar em santidade a graça é uma pessoa Jesus eu profetizo o poder de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa sobre esta igreja que o amor do pai Senhor eu profetizo que neste ano muitas pessoas que não sabem o que é te chamar de papai que não se sentem filhos que não se sentem herdeiros que não se sentem especiais eu profetizo Senhor que o senhor há de envolvê-los quebrar todas as feridas todas as cadeias da alma por conta das histórias ó Deus tristes de abandono pai ó pai muitas vezes de bullying muitas vezes ó Deus de maus tratos de paz eu profetizo que este ano os teus filhos aqui se sentirão filhos especiais filhos únicos filhos do Deus Altíssimo e eu profetizo a consolação do Espírito Santo Ruah Hakadosh o Espírito de Deus eu profetizo o poder a unção o consolo a cura presente diária na vida desta igreja pai nós te clamamos vem operar com teu poder pai para que o teu povo seja livre e libertário para que o seu povo seja libertado e libertador que na palavra que nos sentimentos e nas ações nós vivamos o nosso potencial porque já estamos livres das cadeias que nos prendem todos os dias de 2018 pai eu sei que o inimigo se levantará mas se levantará para cair para ser derrotado diga na minha vida eu profetizo que o inimigo será derrotado todos os dias de 2018 porque eu vou viver para Jesus para a glória dele caminhar para a sua vontade diga Senhor eu consagro o meu ano fortalece-me Senhor para as batalhas que virão aumenta a minha fé para crer na vitória que já foi conquistada lá no Calvário em nome de Jesus feliz ano novo feliz ano de 2018 Deus abençoe Deus abençoe